Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do quadro Você Sempre em Alta. Essa série de vídeos onde eu te mostro estratégias e táticas que você pode utilizar para conseguir também se tornar um investidor ou uma investidora sempre em alta. Ou seja, um investidor ou uma investidora que consegue lucrar independentemente da direção da Bolsa de Valores. Ou seja, tanto nos períodos de alta quanto nos períodos de queda da Bolsa. Se você ainda não me conhece, muito prazer, meu nome é Vinícius Marinho, sou criador do Método Investidor Sempre em Alta e o tema do episódio de hoje é analisar gráficos e tendências. Te ajuda a estar sempre em alta? Sim ou não? Geralmente as pessoas iniciam seus investimentos por meio da análise técnica, análise gráfica. Eu quero fazer trade, eu quero fazer day trade. Nada de certo ou errado com isso, é uma escolha que eu tenho que fazer. Mas a maioria das pessoas começa por aí. E tem também um outro tipo de análise, que é a análise fundamentalista. Eu vou te explicar qual a diferença desses dois métodos de análise. O que é a análise gráfica, análise técnica? Basicamente é, eu vou olhar o gráfico, poxa, que gráfico? Concorda comigo que, imagina só, se eu vou investir em uma ação, e uma ação, por exemplo, da Ambev, com preço hoje de R$12, por exemplo. Hoje está R$12. Aí, terminou o dia hoje em R$12. Amanhã, quando abrir a Bolsa de Valores, digamos que esteja R$12,20. E aí, com o tempo, com o passar do tempo, enquanto a Bolsa está aberta, que é das 10 da manhã até as 17 horas, esse preço fica variando. Então, sobe para R$2,25, R$12,30, depois cai para R$12,10. E aí, essa movimentação do preço da ação forma vários pontos em um gráfico. Que gráfico? Um gráfico que me mostra o preço da ação em relação ao tempo que está passando. E aí, é isso que são os gráficos da Bolsa. Justamente, quando eu bato o olho num gráfico, eu consigo ver qual é a variação do preço de uma ação ou de qualquer outro investimento. Se eu estiver olhando um gráfico de um outro investimento, eu olho quanto estava o preço com o passar do tempo. E aí, conforme vai variando esse preço, forma aquelas linhas, aquela oscilação. E aí, essa oscilação forma alguns desenhos, alguns padrões, desenhos gráficos. E aí, tem alguns investidores que investem com base justamente nesses padrões, nesses desenhos gráficos. Tem vários setups, que se chama, que é, poxa, quando o preço forma a imagem de um triângulo, significa alguma coisa, triângulo ascendente, triângulo descendente, um indica a tendência de alta, outro a tendência de baixa. Aí, nos próprios gráficos, tem os candles. E aí, os candles, quando tem uma barra de uma determinada maneira, significa uma coisa ou significa outra. Meu foco aqui não é te ensinar análise técnica. Só estou tendo clareza do que é. Basicamente, quem investe conforme análise técnica, análise gráfica, quer ganhar dinheiro no curto prazo. No curto prazo. Mas, na maioria das vezes, raríssimas são as pessoas que querem focar no longo prazo, investindo com base na análise técnica, análise gráfica. E aí, tem um outro tipo de análise, que é a análise fundamentalista. Análise gráfica, análise técnica, eu só olho para o gráfico e tomo minhas decisões com base no gráfico, nos desenhos que ele faz, nas imagens, nas figuras que ele mostra, e é aquilo ali. Quando eu invisto conforme a análise fundamentalista, o que eu analiso? O fundamento daquilo que eu estou investindo. Como assim o fundamento daquilo que eu estou investindo? Basicamente, eu analiso, quando eu vou analisar uma ação, eu não estou nem aí no desenho que o gráfico do preço da ação faz. Por quê? Porque eu entendo que por trás de uma ação, existe uma empresa. E o que eu tenho que analisar? O desenho do preço dessa ação ou a empresa? Poxa, o que faz mais sentido? Quem usa a análise fundamentalista, vê mais sentido em analisar os fundamentos daquela empresa, os fundamentos daquele negócio, certo? Então, ele ignora completamente o gráfico. Não importa o desenho, se fez um triângulo ascendente, um triângulo descendente, se o candlestick é de uma maneira, se o candlestick é de outra maneira, etc e tal. São dois mundos completamente diferentes. Completamente diferentes. Por quê? O mundo da análise técnica, de quem olha para o gráfico para tomar suas decisões de investimento, qual é a interpretação da pessoa? Qual é o pré-requisito? Qual é o pensamento base daquele investidor que investe conforme a análise técnica, investe conforme a análise gráfica? Para ele, o que acontece? Toda a informação disponível, ou seja, todas as notícias divulgadas das empresas, toda a informação que está disponível por aí, já está incorporada no preço da ação. Então, não faz sentido analisar a empresa. Não faz sentido analisar os fundamentos daquela empresa, porque tudo que já está noticiado, tudo que é público, divulgado, todo mundo tem acesso. Então, o preço que está ali é um preço justo. Então, só resta fazer o quê? Tentar encontrar padrões no gráfico para eu conseguir ganhar dinheiro com essa especulação no gráfico. Essa é a premissa base de quem faz day trade, de quem faz swing trade, de quem usa análise técnica, que é essa base somente no gráfico. Agora, quem usa análise fundamentalista, pensam o quê? Qual é o mindset? Qual é a premissa base? A premissa base é a seguinte, toda a informação, sim, está no preço, mas as pessoas interpretam errado as informações. E aí, eu posso lucrar, eu posso ganhar dinheiro, vendo quando tem essas distorções de preço. Quando eu consigo perceber, quando eu consigo ver, que existe alguma coisa de errado ali naquele preço que uma determinada ação está. E aí, eu vou analisar o fundamento daquela empresa. Se eu estiver pagando um bom preço por uma ação específica, eu vou lá e invisto o meu dinheiro, tá? Essa é a premissa base da análise fundamentalista. Então, análise técnica ignora a empresa. Análise fundamentalista só olha para a empresa, vai analisar a empresa em si. Ah, mas Vinícius, será que faz sentido eu analisar a empresa? Porque eu tenho uma outra profissão. Eu não tenho uma formação em administração de empresas, eu não tenho experiência na análise de empresas. Será que faz sentido? Olha, você não precisa saber de estratégia empresarial para conseguir analisar uma empresa. Tem que só ver se a ação é barata ou é cara. Se a empresa é rentável ou não é rentável. Se a empresa é muito endividada ou não é muito endividada. Pronto. Você precisa disso para saber. E isso, existem critérios objetivos para você conseguir identificar tudo isso. Então, não é nada de, poxa, eu não vou entrar numa indústria, numa empresa, numa fábrica para querer analisar se ela está fazendo a coisa certa ou não. para eu querer dar pitaco lá. Não, eu sou investidor. Se eu quero ser controlador, se eu quero ser um investidor que eu vou lá e vou interferir no negócio da empresa, aí eu vou ter que ter uma estratégia de investimento específica para eu ganhar um poder devoto, relevante, e aí eu comandar o futuro da empresa. Mas não é esse foco. O foco do investidor, principalmente do investidor sempre em alta, não é arrumar trabalho para si. Não é ele conseguir trabalhar para ter lucro. Ele conseguir lucrar sem precisar trabalhar mais. Entende? Então, o foco está no olhar do investidor que quer o lucro, não que quer comandar a empresa. E aí, o que acontece? Quando a gente entende que existem esses dois mundos diferentes, a gente tem que ver que lado eu estou. Porque, basicamente, tem muita gente que quer ser espertinha, que quer fazer o quê? Eu vou escolher as minhas ações pela análise fundamentalista, porque faz mais sentido analisar a empresa, por trás de uma ação sempre tem uma empresa. Então, eu vou analisar com base na análise fundamentalista, e eu vou identificar o momento exato de eu comprar ou vender uma ação com base na análise técnica, porque o gráfico aponta as tendências. Só que, poxa, malandro que é malandro demais se atrapalha. O que eu quero dizer com isso? Quem faz análise técnica é malandro? Não. Quem faz análise fundamentalista é malandro? Não. Quem quer fazer as duas, está querendo arranjar, fazer uma malandragem, tentar conseguir pegar o momento exato que a ação está lá embaixo, depois vender quando estiver lá em cima. Gente, para de ser ludico. Isso não existe. São dois mundos completamente diferentes. O mundo da análise técnica acredita que não tem distorção de preço e valor, ou seja, todos os preços são justos. Porque toda informação disponível está embutida no preço. Como assim toda informação disponível está embutida no preço? Todo mundo tem acesso a todas as informações públicas de uma determinada empresa. Então, todo mundo com base nessas informações já foi lá e comprou, se achou que tinha que comprar, e já vendeu, se achou que tinha que vender. Essa é a premissa de quem faz análise técnica. Quem faz análise fundamentalista acredita nisso, mas entende que existem, crê que existem distorções entre preço e valor. Por isso, o que acontece? Talvez a interpretação de vários investidores tenham sido errada em relação a todas essas notícias que já estão divulgadas por aí. E aí, o que ele faz? Ele analisa a empresa para ver se faz sentido se ele investiu ou não. Porque ele entende que, basicamente, 95% dos investidores são comandados, governados, não pela racionalidade. Até o próprio Richard Taylor, que foi o Prêmio Nobel da Economia 2017, ele ganhou o Prêmio Nobel comprovando que os investidores, as pessoas em geral, na verdade, não só investidores, ao lidarem com o dinheiro são seres irracionais. Irracionais. E lá em 79, Daniel Kahneman já começava os estudos a respeito disso, que tem vários atalhos mentais que a gente segue e foge da racionalidade quando vai tomar decisão que envolve dinheiro. Não só de investimento, mas toda decisão que envolve dinheiro. E, geralmente, a gente é governado por medo e ganância. Medo e ganância. Quem não tem um método claro de investimentos é governado por medo e ganância. Quando está com medo, sai vendendo todos os seus investimentos. Quando está ganancioso, quer sair querendo comprar tudo. Então, nunca tem um caminho claro a seguir. Entende? Então, como geralmente a gente realmente não sabe o que está fazendo, porque a gente é comandado, a gente age com base em medo e ganância, quem faz essa análise fundamentalista vê valor nisso, em analisar a empresa em si, os fundamentos daquela empresa. Por quê? Porque simplesmente existem muitas pessoas que estão agindo com base em medo e ganância. E aí, aquele preço pode ficar distorcido. Por isso que uma ação pode ser... A gente pode falar que uma ação é barata. Porque, conforme um método de investimento específico, aquela ação está muito barata. Por quê? Talvez porque os investidores estão com muito medo. O que eu posso afirmar? No momento que eu estou gravando isso daqui, existem muitas ações baratíssimas. Por quê? Porque tem muita gente com medo. E simplesmente vendeu um monte e fez a Bolsa de Valores cair absurdamente. Várias ações estão extremamente baratas. Certo? E aí, você já consegue ter uma clareza, uma percepção de que a estratégia que eu uso, a análise que eu faço, é fundamentalista. Já usei análise gráfica, análise técnica. Mas o que acontece? O que o gráfico nos mostra? O gráfico nos mostra o passado, aquilo que já aconteceu. Então, quando eu olho para o gráfico, eu consigo perceber aquilo que já foi, que ficou para trás. E eu consigo, basicamente, olhar as pegadas. É como se eu olhasse assim, imagina só que eu estou passeando, que eu estou caminhando numa floresta, e aí eu encontro algumas pegadas. É aquilo ali que eu consigo ver. As pegadas, a direção, qual o caminho que o preço de uma ação tomou. É aquilo ali que eu consigo enxergar. Basicamente isso. Agora, o que o gráfico me mostra, além disso? Nada. Por quê? Conforme a teoria, o que acontece? O gráfico pode me apontar tendências. Então, ou uma tendência de alta, ou uma tendência de queda. Basicamente isso. Quando, por exemplo, uma ação teve uma alta, aí teve uma queda, teve uma nova alta, que essa alta aqui, o preço da ação agora ultrapassou o topo dessa alta anterior, então eu imagino que veio até aqui, até o meu queixo, mais ou menos, caiu e depois subiu de novo. Quando acontece isso, o nome disso é um pivô de alta. Quando o pivô de alta é acionado, aí quer dizer que a tendência da ação é para cima, é uma tendência de alta. E o que acontece? Quando a gente começa a olhar para trás, o que aconteceu com as ações, o que estava acontecendo com as ações até dezembro de 2019, até janeiro de 2019? Tendência de alta clara, claríssima. Só que, o que aconteceu? Veio uma realidade totalmente diferente e mudou totalmente o jogo, mudou totalmente o cenário. Certo? Então, no momento em que eu creio que existe uma tendência de alta, que existe uma tendência de queda, eu estou acreditando em algo que eu não tenho controle. Eu estou focando em algo que eu não tenho controle. Eu estou focando em acreditar em algo porque o desenho de um gráfico me disse que esse algo vai acontecer. Entende? E quando que eu percebi isso? Foi em 2019? Não, isso foi vários anos atrás. Isso eu percebi, por exemplo, um caso até bastante recente, que todo mundo lembra. O impeachment da ex-presidente Dilma, que foi no início de 2016 ali, tinha uma tendência de queda clara para os investimentos naquele momento. Claro, porque as ações estavam caindo desde 2009. Só caindo, queda, queda, queda. Mas veio um acontecimento diferente e mudou totalmente o jogo. Então, o que acontece? E com o passar do tempo, que eu fui testando vários métodos de investimento diferente, e eu fui vendo, poxa, o que faz mais sentido, o que faz menos sentido, eu tinha muito essa dúvida. Como que eu invisto o meu dinheiro? Com base nos gráficos ou não? Com base nas tendências ou não? E aí eu consegui perceber, por exemplo, nesse episódio de 2015, que a realidade, ela simplesmente vem e se impõe. Por exemplo, surgiu a greve dos caminhoneiros. A bolsa estava com uma tendência de alta, simplesmente teve uma grande queda. Depois, recuperou a alta, recuperou. Só que o que acontece? Quando eu sigo o gráfico, eu... E lembrando, tá? Não tem certo e errado. Essa é a minha avaliação, a minha visão a respeito de tudo isso. Mas quando eu estou analisando o gráfico, o que acontece? Eu estou sempre atrasado. Sabe por quê? Porque, para eu identificar que uma ação está numa tendência de alta, ela já tem que ter subido, teve uma quedinha e já subiu de novo. Então, não basta ela ter subido um pouco. Ela já subiu, caiu um pouquinho e subiu mais ainda. Depois disso, eu vou lá decidir que, poxa, agora vale a pena investir naquela ação. Então, eu estou entrando atrasado naquilo. Certo? Num momento de queda, é a mesma coisa. Imagina, eu estou lá investindo, a tendência é de alta. E aí, o que que identifica? O que que mostra uma tendência de queda? É quando o preço de uma ação cai, aí ele sobe um pouquinho e aí ele cai de novo. E ultrapassa essa queda anterior. Então, poxa, já caiu pra caramba, subiu um pouquinho e caiu mais ainda. Aí sim que eu identifico que é uma tendência de baixa. Então, na verdade, eu estou sendo um investidor reativo. Se eu fico investindo com base no gráfico. Se eu fico investindo com base em tendências. E por que que eu falo tendências, entre aspas? Porque a gente acredita que existe uma tendência com base no desenho. Olha só, tenta buscar racionalmente isso. Com base em um desenho que o caminho do preço de uma ação faz no gráfico. Identifica pra onde vai uma ação. Só que quando eu olho no longo prazo, qual é a única correlação que a gente encontra? Entre o preço de uma ação, o que que garante se o preço de uma ação vai subir ou vai cair? Qual o fator que a gente consegue identificar no longo prazo que faz o preço das ações subir ou cair? Um fator. Lucro. Somente um fator. E no longo prazo. Se eu pegar no curto prazo, não funciona. Os investimentos no curto prazo se comportam como o andar de um bêbado. Simplesmente isso. Totalmente aleatório, totalmente randômico. Não busca entender, não tenta entender. Não adianta tu entrar em um monte de site de notícia e querer entender. Basicamente, cada um vai ter que dizer uma coisa, que uma coisa aconteceu, que teve o alinhamento das três marias com o bem na hora do discurso do Trump, que repercutiu na ONU. Vai ter um monte de teoria, mas ninguém sabe exatamente o porquê que as coisas aconteceram. No longo prazo, a gente consegue identificar. O preço de uma ação acompanha o lucro por ação da empresa. Se a única base racional que eu tenho é essa, que, poxa, o preço de uma ação acompanha o lucro da empresa, se o lucro da empresa sobe no longo prazo, o preço da ação sobe no longo prazo. Se o lucro da empresa cai no longo prazo, o preço da ação cai no longo prazo. Essa é a única correlação que a gente consegue encontrar quando vai investir em ações. Ou seja, isso significa que, para eu investir racionalmente falando, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que usar a análise fundamentalista. Eu tenho que analisar a ação como uma empresa. Eu tenho que analisar a empresa que está por trás da ação. Porque quando eu invisto em uma ação, eu estou comprando uma parte de uma empresa. Então, eu tenho que analisar a empresa. Quem está investindo conforme a análise técnica, análise gráfica, está em um outro mundo completamente diferente. Está no mundo da especulação, no mundo da aposta e está tudo bem com isso. Não tem nada de certo e errado. A única coisa é, eu tenho que escolher onde eu quero estar. Não adianta eu querer ser um investidor especulador, que é o que mais existe por aí. Eu sou um investidor durante as altas, mas durante as quedas eu não consigo me aguentar. Eu não sei muito bem o que fazer. Eu não me aguento. Basicamente, o que isso mostra? É um sintoma de um investidor especulador. Que, na verdade, ele se intitula investidor, mas, na verdade, está especulando. E não tem nada de errado com isso, com eu ser um especulador. Eu só tenho que escolher em que lado eu vou estar. Entende? Porque esses dois mundos são diferentes. Esses dois mundos não se conversam. Imagina só o seguinte. Ninguém esperava que a taxa Selic ia cair 0,75%. A nossa taxa básica de juros. Mas ela caiu 0,75%. Qual era a tendência? Com uma queda da taxa Selic. O que aconteceu em todos os momentos que teve uma redução da taxa Selic maior do que era esperado? O que acontece com a Bolsa de Valores? O que todo mundo espera? Que a Bolsa suba. O que aconteceu com a Bolsa de Valores hoje? A Bolsa caiu 1,2%. Então, não adianta eu ficar tentando encontrar padrões, tendência. Poxa, a tendência é de alta, é de queda. Não adianta. Se eu estou focando no futuro, no que vai acontecer, eu estou pisando numa areia movediça. O que eu quero dizer com isso? Estou pisando numa areia movediça. Eu simplesmente estou investindo com base em alguma coisa que eu não tenho controle. Então, existe tendência de alta ou tendência de queda? Existe ou não? Na verdade, não. Na verdade, isso é uma profunda ilusão. A gente acredita que a Bolsa está numa tendência de alta só porque a gente está olhando para trás e está dizendo que ela estava em alta. Mas isso não significa que ela vai continuar em alta. Entende? Isso em 2019. Janeiro de 2019, todo mundo super confiante, a Bolsa está em tendência de alta. Não adianta nada eu olhar para trás e querer adivinhar o que vai acontecer no futuro. Assim como lá em 2015, não adiantava nada eu olhar para trás e dizer a Bolsa está em tendência de queda. Não vale a pena investir. Em 2016, começa um grande período de alta. Entende? Então, a tendência, ela te leva, ela te induza o erro. Quando você segue uma tendência, quando você segue um gráfico, você te comporta de uma maneira frágil. Porque você está interpretando que o passado vai te dizer o que está acontecendo no futuro. Só que você não tem bola de cristal. Você não é mãe de nada, nem nada em relação a isso. Você não tem poder preditivo. Só que tem... E eu não estou julgando quem usa análise técnica. Porque tem muita gente que usa análise fundamentalista, que analisa a ação, que analisa a empresa que está por trás da ação, vê se a ação é barata, se a empresa é rentável, se é pouco dividada. Mas são investidores da esperança. O que é um investidor da esperança? Aquele investidor que ele investe com base em alguma projeção que ele tem, ou uma projeção que ele ouviu de um determinado especialista que ele acompanha, e aí ele investe com base naquilo. O que ele está fazendo, na verdade? Ele está investindo com base em tendência. Uma tendência, não uma tendência do gráfico, mas uma tendência que surgiu de uma previsão, de uma projeção, de uma análise, de uma estimativa, uma expectativa, como tu quiser chamar. Mas tudo isso é um achismo. Nada disso passa de um achismo. Como que o Banco Central, como que os especialistas do mercado financeiro, as equipes de análise econômica dos bancos, dos fundos de investimento fazem as suas projeções? Com base em estimativas que eles têm, sobre quanto vai estar a taxa Selic, quanto vai estar a inflação, quanto vai estar o dólar. Ou seja, o que eles acham? Sempre a variável que vai me dar uma resposta é o que variável é essa. É algo que eu tenho que estimar. É uma estimativa. Ou seja, tudo isso é frágil, porque isso a gente não controla. E quando eu foco naquilo que eu não tenho controle, o que eu estou fazendo? Eu estou agindo conforme aquilo que eu acredito ser a tendência. Se é uma tendência de alta ou uma tendência de queda. Ninguém imaginava que o dólar ia estar quase 100 reais hoje. Quem investiu com base na sua visão de que, poxa, o dólar não vai chegar a 6 reais, o que aconteceu? Perdeu essa grande valorização. Se estava investindo somente em ações com base na tendência de alta das ações, lá em 2019, está vendo o seu dinheiro derreter aí 40%. Só nesse pequeno período de tempo aí. De janeiro até maio de 2020. Entende? Quando tu começa a virar a chave, é entender que não existe tendência, que a tendência te induz ao erro, que o gráfico vai te induzir ao erro, porque tu está sendo reativo, tu não está sendo proativo. Está agindo com base naquilo que aconteceu. Achando que aquilo vai continuar acontecendo para sempre. Isso é quando tu investe com base em tendência. Isso é quando tu investe com base no passado. Isso é quando tu investe com base no gráfico. Agora, quando tu te livra dessas amarras de querer estar certo, aí tu te expõe aos investimentos de uma maneira diferente. É justamente isso que o investidor sempre em alta faz. Ele não faz como o especulador que olha para trás e tenta imaginar o que vai acontecer para frente. Ele não é como o investidor da esperança, o que eu fui por muitos anos, de que nutre e ficar lendo aquele monte de notícia, aquele monte de relatório, assina um monte de relatório, paga um sei lá quanto de mensalidade para ter acesso a relatórios, lê um monte de relatório. Aí os especialistas vão lá na empresa, vão lá na indústria, estudam o negócio e dizem, ó, isso aqui tende a crescer 23,87% no ano que vem e vale a pena investir por causa disso, disso, aquilo. Então, o lucro vai aumentar em 13,84%, porque essa alta é de 27. Gente, isso é tudo estimativa. Isso é tudo achismo. Não tem como. Se eu quiser investir com base nisso, eu estou simplesmente me armando só para eu nutrir ansiedade, dúvida, preocupação, medo. Porque aí toda vez que vira uma nova notícia sobre aquela empresa, eu vou lá querer saber. Poxa, será que mudou alguma coisa? Será que ela não vai lucrar mais tanto? Só que na verdade, a gente não tem controle nenhum sobre os investimentos. Só que tem um problema gigantesco nisso tudo. Tudo que a gente quer, o quê? O ser humano. O que o ser humano quer? Segurança, estabilidade, certeza, garantia. Isso é o que o ser humano quer. Concorda comigo ou não? Deixa o teu comentário aqui embaixo que eu quero saber. Concorda comigo ou não? Que tudo que o ser humano quer é segurança, é certeza, é tranquilidade. Aí o que acontece? A tendência, quando tu acredita em tendência, isso te dá uma paz de espírito momentânea. Embora vá te dar um terror, porque toda vez que uma notícia nova sair da empresa, tu vai querer saber se a tendência é a mesma. Aí tu vai virar uma pessoa dependente de uma empresa, de especialistas, para te dizerem, não, está tudo certo. Tu vai virar uma pessoa que está sempre caçando oportunidades, sempre caçando notícia. Tu vai ficar dedicando um tempão à toa, porque o fato de tu saber ou não se aquela notícia impacta na projeção, não muda em nada. A realidade não está nem aí para a projeção. A realidade não está nem aí para a minha opinião. A realidade não está nem aí para as minhas expectativas. A realidade, ela vem e se impõe. É simplesmente isso. Só que, qual é o grande problema? Existe uma indústria financeira por trás, uma indústria da análise, que faz justamente isso, que prega isso. Todo momento que a gente entra, quando a gente tem uma relação com o banco, quando a gente tem uma relação com uma corretora, quando a gente tem uma relação com uma casa de research, uma empresa de pesquisa, basicamente de análise, de ações, de investimentos, o que que eles fazem? Eles matam esse nosso medo. Eles vão dando... É como se fosse um remédio. Cada relatório que tu recebe é como se fosse um remédio que está tratando a tua ansiedade. Só que ela não está tratando a causa da tua ansiedade. Ela está tratando só o sintoma. E aí, eles ficam te entregando essa pílula, esse remédio com o passar do tempo. E aí, cada vez que tu recebe um pouco de segurança, naquele ambiente que é incerto, porque a bolsa de elevadores é incerta mesmo, tu toma aquele remédio e parece que é um analgésico. Fica mais tranquilo. Aí vem uma nova notícia, tu fica nervoso, preocupado, e aí vem um novo relatório. E aí tu toma aquele analgésico. Imagina quanto tempo, quantos anos, quantas décadas tu vai investir sempre tendo esse tipo de sentimento, não tendo controle de nada dos seus resultados, sempre olhando para trás e achando que tu vai conseguir prever o que vai acontecer. Isso não faz sentido. Só que a gente não enxerga que isso não faz sentido até a gente começar a passar por anos isso na pele. Dificilmente. Eu só consegui perceber isso depois de anos, eu ver que eu só tinha ansiedade, preocupação, dúvida, dependência, eu era escravo da notícia, eu era escravo de relatório, eu não conseguia ter aquilo que eu mais queria quando eu investia, que era a renda passiva, que era a tranquilidade. Porque na minha visão, é para isso que o investimento serve, para te dar tranquilidade, para te dar liberdade de tempo, liberdade de escolha, liberdade geográfica, qualquer tipo de liberdade que tu quiser. É para isso que serve o investimento. O dinheiro serve para isso, para proporcionar o que tu quiser na tua vida. Se tu não quer tranquilidade, se tu quer estar sempre, a vida inteira, correndo atrás da notícia, lendo relatório, etc e tal, tudo bem, mas foda, é uma opção. Mas, se tu quer ter renda passiva, ou seja, tu conseguir ganhar dinheiro sem estar estudando investimento toda hora, conseguir lucrar sem necessariamente ter que estar trabalhando, porque uma hora tu tem que estabelecer isso. Como é que tu vai atingir tua independência financeira? A única maneira é tu ganhando renda passiva. é tu conseguir estar viajando, estar curtindo tua família, ou no meu caso, 2017, que eu fiquei no hospital um tempão por causa de uma cirurgia. Eu estava lá e meu dinheiro estava trabalhando. Entende? Aí eu tenho renda passiva, aí eu tenho liberdade. Se não, se tu quiser investir com base em gráfico, com base em tendência, ou com base em análise fundamentalista, mas sendo um investidor da esperança, aquele investidor que está sempre antenado nas notícias, nos relatórios, tu vai arrumar um segundo trabalho, tu vai arrumar um segundo emprego. E aí, se tu toma, se tu age nos teus investimentos, se tu trabalha, tu pode lucrar. Não necessariamente tu vá, mas tu pode lucrar. Se tu não trabalha, aí tu corre sérios riscos de perder dinheiro. Então, essa maneira, na minha concepção, não é a maneira mais inteligente de se investir. A maneira mais inteligente é de tu buscar renda passiva. então, gráficos, analisar gráficos, analisar tendências, poxa, isso vai te levar para mais perto de tu estar sempre em alta? Absolutamente não. Não importa qual é a tendência do dólar, não importa qual é a tendência das ações, não importa qual é a tendência da taxa selic. Até onde eu estava num encontro ao vivo com uns alunos, meus alunos da última turma do programa de investidor sempre em alta, e eles estão numa fase de desmame, uma fase que eu já passei lá atrás. E aí eles até me perguntaram, hoje tu realmente consegue ficar sem nenhuma notícia, sem nada, absolutamente nada? E eu sim, isso aqui é um processo que às vezes a gente demora. Eles entraram no programa faz dois meses, então eles estão nessa fase de desmame das notícias, porque eles conseguem perceber, principalmente porque pegaram essa grande queda da bolsa, que tu não precisa disso para lucrar, porque a gente realmente não sabe o que vai acontecer no futuro. Eu invisto em dólar, mas não tenho nem ideia se o dólar vai subir ou vai cair, porque ninguém tem. Muita gente fala que tem, mas não tem. Então, para tu estar sempre em alta, onde que tem que estar a tua concentração? A tua concentração tem que estar na única coisa que tu consegue controlar quando tu investe o teu dinheiro, na tua exposição aos investimentos. Quanto vai estar o preço de uma ação que tu investiu amanhã? Tu não sabe. Daqui 10 anos, tu não sabe. Daqui a um ano, tu não sabe. Nunca vai saber. Quanto vai estar o dólar semana que vem? A gente não sabe. Quanto vai estar o ouro? A gente não sabe. A gente não sabe nada do que vai acontecer. A única coisa que a gente controla é como a gente age, como a gente se expõe a isso. Quando tu sai na rua e está nublado, tu não sabe se vai abrir sol ou se vai chover. Qual é a única variável que tu controla? Se tu vai levar um guarda-chuva ou não. Essa é a única variável. Se tu está saindo num dia que está marcando frio, está marcando frio, mas está com solzão de rachar, tu controla se vai estar frio ou se vai estar calor? Não. Tu controla tu sair da camiseta e tu levar na bolsa, na mochila, um casaco, caso esfrie. Ou seja, a tua exposição àquele ambiente. Essa é a única coisa que tu controla. E é só a isso que tu tem que focar. Porque a realidade ela não está nem aí para a tendência. O tempo, ele não está nem aí para a previsão do tempo. O tempo, ele vem e se impõe. Na Bolsa de Valores, os acontecimentos vêm e se impõem. Porque a bolsa é um reflexo do que é a vida real. E tenta, olha, pensa na tua vida. Cinco anos atrás. Tenta lembrar desde cinco anos atrás. Tu sabia o que tu ia estar fazendo hoje? O que tu ia estar fazendo nesse momento? Tu tinha noção de que tu ia estar assistindo agora um conteúdo sobre investimentos? Sim ou não? 99% das pessoas vão dizer que não. Por quê? Porque a gente não controla nem a nossa vida, o futuro, como eu vou querer controlar o preço dos investimentos da bolsa. Não faz sentido nenhum. Certo? Quando eu olho para a tendência, para a gráfica, eu estou olhando para que eu não tenha controle. Eu estou sendo um investidor reativo. E eu estou reagindo ao que já aconteceu. Se já aconteceu, eu não tenho mais nada para ganhar. Já aconteceu. A alta já veio. Então, quando é identificada uma tendência de alta, poxa, talvez já tenha passado até da metade da alta. Então, não foca nisso. isso não vai te levar a ser um investidor sempre em alta. Não vai te levar a ser uma investidora sempre em alta. Reitero, a maneira como eu invisto hoje com a taxa Selic a 3% ao ano é a mesma maneira que eu investia quando a taxa Selic estava em 14% ao ano. A mesma. Não muda nada. E se ela for para 1% ou for para 20%, vai continuar da mesma maneira. Por quê? O que eu faço durante todo esse período de tempo? Eu controlo a minha exposição aos investimentos. Eu não fico nutrindo uma expectativa pelo que eu acho que vai acontecer. Porque isso é frágil. Isso é inteiramente frágil. E aquilo que é frágil uma hora quebra. O que é frágil uma hora quebra. E se quebrar significa tu quebrar. Entende? Ou tu passar por quedas de 40%, 50%, sendo que tu poderia estar lucrando nesse período. Tu não precisaria estar perdendo dinheiro. Tu escolheu perder talvez por desconhecimento, talvez porque estava iniciando, mas enfim. Tu começou sem conhecimento. E basicamente, ninguém no mundo deve fazer absolutamente nada se não sabe o que está fazendo. Então a primeira coisa que tu precisa é ter conhecimento depois que tu começar. Faz sentido? Então a gente não tem um papo de vitimismo. Ah, eu não sabia. Poxa, errei e agora eu tenho que aprender, tenho que saber o que fazer. E ponto final. Tem que focar no teu conhecimento porque conhecimento é poder. Conhecimento liberta. Conhecimento é poder. A única coisa que vai te alavancar em qualquer área da tua vida, se tu quiser ser uma pessoa que tem mais sucesso na tua profissão, tu vai ter que investir em conhecimento. Se tu quiser ter mais sucesso nos investimentos, tu vai ter que investir em conhecimento. Se tu quiser ter mais sucesso na tua vida conjugal, tu vai ter que investir em conhecimento para conseguir identificar o que tu pode fazer para melhorar isso. Enfim, qualquer área da vida. Só, um recado final. Foca naquilo que tu tem controle. Não seja um investidor ou uma investidora reativo ou reativa. Por quê? Porque se tu for um investidor reativo, se tu for uma investidora reativa, tu vai estar fazendo o que todo mundo faz. E tu vai ter o resultado que todo mundo tem. Infelizmente, é isso que 95% das pessoas investem o seu dinheiro, fazem. Elas são reativas. Elas querem encontrar um ambiente de segurança, de certeza, naquilo que já aconteceu, só que o que já aconteceu ficou para trás. Não quer dizer que vai continuar acontecendo. O que tu tem que fazer? A receita para tu ter resultados medíocres, medianos, como todo mundo, é fazer o que todos estão fazendo. se tu quer fazer algo, se tu quer ter um resultado diferente, tem que fazer uma coisa diferente. Isso é totalmente inegável. E, basicamente, eu só consegui entender isso depois de passar por vários métodos de investimento até que eu cheguei no método investidor sempre em alta. Ali eu consegui entender, opa, não importa a minha opinião, não importa para onde eu acho que vai a bolsa, não importa para onde eu acho, não importa nada do que eu acho. Por que que não importa? Porque a realidade não está nem aí para a minha opinião. Ela vem e se impõe. Então, eu tenho que me preparar para qualquer cenário que vir. Eu tenho que estar com o meu dinheiro investido e diversificado para eu lucrar tanto nas altas quanto nas quedas. Essa é a única saída para eu conseguir lucrar a qualquer momento e blindar o meu patrimônio das quedas da bolsa. E se a gente pega horizontes de longo prazo, isso, inclusive, faz a gente rentabilizar ainda mais o dinheiro do que se investisse só em uma direção, do que se investisse somente em ações. Por exemplo, por quê? Porque a gente não vai estar perdendo dinheiro no meio do caminho. Então, foca no controle. Seja um investidor, uma investidora que só foca naquilo que é a sua exposição aos investimentos. Esquece a taxa selic. Se tu ainda, enquanto tu ainda estiver baseando tuas decisões de investimento na taxa selic, na inflação, no dólar, em quanto que o PIB vai crescer, no quanto que acham que o PIB vai crescer, está tudo errado. Está tudo errado. Tu não tem a base do investimento ainda. Por quê? Porque basicamente tu está pisando em areia movediça. E se tu pisar em areia movediça, vai ser difícil tu conseguir caminhar por um quilômetro. Logo, logo, tu vai ter um problema e tu vai afundar. Certo, gente? Se tu realmente curtiu esse vídeo, se isso te ajudou, se te deu um insight, se realmente valeu a pena esse tempo que tu assistiu, o que eu peço para tu fazer agora? Aqui embaixo tem algum botão de like, curtir, gostei, um coraçãozinho, alguma coisa assim. Só clica nele, porque assim as redes sociais entendem que esse assunto é relevante e distribuem esse vídeo, esse conteúdo para muito mais pessoas. Assim tu consegue ajudar muito mais gente a ter acesso a esse conteúdo. Inclusive, se tu conhece alguém que tem essa dúvida, manda, compartilha diretamente com essa pessoa, compartilha em grupos do WhatsApp, enfim, viraliza isso. A única coisa que tu não pode fazer é deixar essa mensagem morrer aqui porque eu sei que ela pode ajudar muita gente que está com essa dúvida cruel. Certo? Além disso, eu também te recomendo duas coisas. A primeira delas é, primeiro, me segue no Instagram. Meu Instagram é arroba marinovinicius, arroba marinovinicius. Por quê? Porque toda quarta-feira, 19 horas, rola uma consultoria gratuita. O que é isso? Basicamente, eu entro ao vivo no meu Instagram, toda quarta, 19 horas, para uma sessão de perguntas e respostas com quem está ao vivo ali comigo. Então, eu presto uma consultoria para quem está ali realmente de forma 100% gratuita. Além disso, se tu quer receber sacadas exclusivas, complementares, de forma praticamente diária, tu pode entrar no meu grupo no Telegram chamado Galera Sempre em Alta. Quando eu mando o conteúdo para lá, eu mando por áudio. Aí eu não preciso de microfone, de iluminação, de câmera, nada disso. Eu estou em uma consultoria com um aluno do programa Investidor Sempre em Alta, eu estou investindo o meu próprio dinheiro, estou lendo alguma coisa, me dá um insight, eu mando um áudio para quem está no grupo no Telegram. Então, lá realmente é para quem está muito mais interessado em conseguir lucrar tanto nas altas quanto nas quedas da bolsa. Se esse for o teu caso, para tu entrar é muito simples. Basicamente, tu tem que clicar. Se está me assistindo pelo YouTube, tem que clicar aqui embaixo num link que está aqui no box de descrição. Se tu está me assistindo pelo Facebook, o link vai estar nos comentários. Se tu está me assistindo pelo Instagram, o link vai estar no meu perfil no Instagram. É só clicar nesse link, clicar em Telegram, entrar no grupo gratuitamente e pronto, já vai ser parte da galera Sempre em Alta. Certo, gente? Foi um prazer enorme gravar mais esse episódio do quadro Você Sempre em Alta. A gente se vê em breve. Um grande abraço e até mais.